E aí, Fabiano, como foi a reunião? Boa? Bom demais. Qual que é o seu nome, meu pequeno? Como? Sibelo. Você gostou da reunião, Sibelo? Ah, não mente não, Sibelo. O rei vai ver esse vídeo, viu? O rei vai ver esse vídeo. E aí, Dinado, o que você achou da reunião? Não mente não, rapaz. Fala a verdade. Tira o... E o seu, você gostou da reunião? Gostei, muito boa. Foi boa? É. E o seu, Sibelo? Na próxima eu volto. Não, você é mentira, por favor, hein? Nós somos cristãos. Aí, então tá bom, então. Na próxima eu vou voltar comigo que eu tô aí, hein? Tem alguma coisa diferente? Não. Dá licença, por favor. E aí, Anny? Ah, não, Daniel. Olha, creio. Ninguém gostou disso aqui. Gente, eu tô indo pra dentro do quarto. Tchau. Tchau. Qual é o seu nome? Tem uma coisa. E aí, Anny? Então tá bom.